Já começou uma nova história Uma nova aventura Pra ver junto com você Bora dar o play nessa alegria Ser feliz todos os dias É meu jeito de viver Juntar a família Nesse sentimento de compartilhar Uma nova cena Um novo momento pra se emocionar E ver uma história feliz com você Aperte o play que vamos começar Um novo dia logo vai raiar Pra dividir essa aventura com você Já começou uma nova história Uma nova aventura Pra ver junto com você Bora dar o play nessa alegria Ser feliz todos os dias É meu jeito de viver Juntar a família Nesse sentimento de compartilhar Uma nova cena Um novo momento pra se emocionar E ver uma história feliz com você E ver uma história feliz com você Aperte o play que vamos começar Um novo dia logo vai raiar Pra dividir essa aventura com você Não, não, eu vou ficar feliz com você Aperte o play Oh, 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 oh Oh, oh, oh Mm, mm, mm Tchau, tchau.